Quem nunca ouviu a frase, olha, eu não entendo nada de design, mas desse jeito eu não gostei. Muito bem, trabalhando com design há tanto tempo, eu creio que muitos de vocês já ouviram, e se não ouviram, um dia vão ouvir também. E é por causa dessa frase que nós temos o vídeo de hoje. Seja bem-vindo ao canal Design Time. Para começar, vamos dividir essa sentença em duas frases. A primeira parte, eu não entendo nada de design. Perfeito. Ótimo. Você, contratado fixo ou como um freelancer, recebe a missão de resolver um problema com design. Você gastou, no mínimo, algumas milhares de horas em investir no seu tempo, estudando, lendo livros, virando noite, lendo artigos, para resolver esse tipo de problema. Sua capacidade, pelo menos espera-se, de saber algo sobre design é, pelo menos, um pouquinho maior do que quem tem zero de conhecimento nisso. Você está aí, porque alguém, pelo menos, achou que você sabe alguma coisa sobre design. Você estudou gestalt e todos os seus princípios. Deve ter estudado psicodinâmica das cores, deve ter estudado sobre fontes, tipos, estudo do comportamento do consumidor, estudo do comportamento do usuário, estudou tecnologias, estudou também toda a questão gráfica, tipo de impressão, materiais. Deve ter passado por livros, se nós falarmos do mundo digital, do Norman. Leu livros como Não Me Faça Pensar, About Face, está ligadaço em artigos de coletivos de UX, em grupos do Facebook, grupos de WhatsApp. Assistindo os meus vídeos, os vídeos do UX Now, do UX Lab, do Inovação é Possível. Tudo isso versus quem não entende nada de design, que te coloca, de forma humilde, pelo menos um degrau acima dessa pessoa. E aí pensamos, se a pessoa não entende nada, por favor, deixe quem sabe, fazer o que sabe. Aí vem a segunda parte da frase, talvez a mais torturante, mais cruel e mais dolorida. E a frase é, mas desse jeito eu não gostei. Eu, pronome pessoal de dois gêneros. O ente consciente, a consciência. Pena que não se encaixa como um prefixo grego, que significa boa qualidade, bom e nobre. Tem muitas pessoas no mundo para que esse eu seja definido como um decisor definitivo de uma composição em que o design está trabalhando. Principalmente se o eu for somado ao não gostei. Sendo uma flexão do verbo gostar em primeira pessoa. Singular do pretérito perfeito do indicativo, mas está mais para imperfeito. Ainda mais se dentro desse contexto, o eu é uma única pessoa e, muito menos, será a pessoa que vai usar esse produto lá na ponta depois de entregue. Para tomar conclusões, falamos isso constantemente em vários tipos de canais e veículos, que para você realmente tomar decisões de design, você precisa pesquisar, testar, analisar, cavar a fundo comportamentos de várias pessoas para realmente, talvez, ter algo definido. Você precisa equilibrar, somar visões diferentes. Com esses parâmetros e esses dados levantados, mais o seu estudo, todo esse tamanho de coisa que você sempre está estudando e devorando de conteúdos, aí sim você pode, de alguma forma, direcionar alguma coisa, decidir algo sobre design. E que, por sinal, não vai ser final, nunca será final. Muitas vezes, opiniões dentro de empresas já são viciadas, enviesadas com tendências para que facilite alguma coisa do processo de entrega. Você precisa equilibrar e somar todos esses dados que você sai no mercado para ouvir o seu usuário, o seu consumidor, para ouvir as pessoas, para depois juntar tudo isso com o que você estudou. Para essas definições, você também estudou pra caramba nesse ponto. Você não estudou só design, você teve que estudar negócios, produtos, psicologia, gatilhos, história, cultura e artes. Pagou um curso de graduação de quatro anos, um tecnólogo ou, então, uma especialização, um complementar, um mestrado, um doutorado. Coisas que foram investimentos para te colocar nessa posição, nessa hora e nesse momento de tomada de decisão. O eu não gostei precisa ser completamente quebrado, porque ele não é definitivo. Ele é inexistente, ele é nulo e ele anula o design. Pelo menos, anula o verdadeiro design. E essa missão baseia-se em poucas opções, infelizmente. Primeiro, aceite. Entenda que esse eu não sabe realmente o que fala com você. E você, como alguém profissional, que tem paciência e humildade, aceitará o que ele tem a dizer e seguirá o seu caminho. Essas alterações, ou o que ele não gosta, não afetarão sua forma de pensar, seu trabalho, sua entrega. Você, nesse caso, pode até ter um produto que vai para o portfólio e apresenta o seu real case, a real solução. Mas, na prática, para esse cliente, ok. Então, se você não gostou, fique com isso. Mas eu te avisei. A segunda opção, você pode gastar fosfato, pode gastar energia vital. E você pode tentar convencer a pessoa com argumentos e fundamentos que expliquem e justifiquem para não fazer simplesmente porque ela não gostou. Ou achar um caminho alternativo, somando o que ela gostou, barra algo que tenha fundamento. E eu insisto sempre em dizer que é importantíssimo você, como um designer, alguém que tem conhecimento e experiência, precisa ensinar pessoas que não sabem nada de design sobre isso, sobre esse assunto, sobre essa área. Talvez, se você nunca tenha tentado, seja uma boa oportunidade de ensinar esse eu a entender um pouquinho mais de design. Talvez, dessa forma, esse eu saiba dar valor naquilo que você, como profissional de design, também sabe. Eu já disse isso em outros vídeos, mas muitas pessoas negam e renegam o design por simplesmente não conhecer o que é. Tem medo do desconhecido, tem preconceito. Ou um ego realmente inflado, porque a última opinião tem que ser a dele. Espero que você consiga vencer essa missão. E aí tem a terceira opção. A terceira opção é não ser briguento. Não xinga a pessoa, não morde a pessoa. Tenha compaixão, tenha posição e resolve não alterar. Mas saiba que você está colocando em risco o seu emprego. E aí tem uma pergunta chave, fundamental. Você quer ser feliz ou ter razão? Design não é fácil. Eu já falei isso, repito várias e várias vezes. Se fosse fácil, não teria tanto conteúdo, tanto estudo. Não exigiria tanta dedicação sua para alcançar um patamar legal de conhecimento, de experiência, de maturidade. Tem bastante coisa para ajudar você a evoluir cada dia mais. E essa evolução é para que, caso a sua empresa não tenha maturidade em design, pelo menos você vai ter. Esse é o recado de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já ouviram essa frase alguma vez na vida, manda seus comentários. Me fala. Me conta como foi a sua reação. Como é a sua reação quando você ouve esse tipo de frase? Se você começa a transpirar, passar mal, ou se você tem que sair para tomar um ar, um café, ou simplesmente leva numa boa? Bem, me manda a sua opinião. Eu quero ouvir experiências sobre essa frase tão temerosa. Não se esqueça. Assine o canal. Tem um botão redondo aqui do canal Design Team. Clica nele. Vai lá, assina o canal. E eu espero vocês no vídeo da próxima semana. É isso aí. Um grande abraço. Até lá. Alô? Daniel? Você já ouviu a frase? Olha, eu não entendo nada de design. Mas desse jeito, eu não gostei. Já ouviu, né? Já? Ahn. O que você acha disso? Você matou o cliente? Que? Sério? Postou no Facebook. É, postou no Facebook. Era de algum banco? Não, né? Ah, tá. É. Sim. É, é verdade. Tenso. Tenso. Muito tenso. Uhum. Tá. Beleza. Live hoje à noite? Fechou. Live então. É isso aí. Chama o Andrei. Ok. Até lá. Isso. UXperts. É. Lá no Facebook. Aham. Falou. Até logo. Até logo. Cadê. Os Alises do mundo. E aí E aí E aí Amém.